Pra cima da Lili do Cleo Jr, você acha que o Leroy tem opções melhores contra a Lili, Blast? Olha, eu vou dizer que sim, que o pé do Leroy, quando é bem aplicado, é uma coisa que frustra muitas vezes. A Lili tem um neutro bom e vai fazer o McStorm, mas o pé do Leroy fala Não, você tem que ser paciente comigo e falar, eu vou colocar meu jogo em você. Você tem neutro, mas eu também tenho o meu. Então pode mais ganhar o McStorm de graça. Maravilha, muito bem falado, Blast Restorm. E é justamente isso. Como tem a escolha do Leroy, lembrando que o Shiryu tá na Winners ainda, então ele tem que, caso o Cleo Jr ganhe a MD5, ele não ganha o campeonato ainda, ele tem que ganhar duas vezes o Shiryu, o Shiryu ainda não perdeu na grande final. Então vamos ver o que o Shiryu vai arrumar, jogo 1, round 1 já pro Cleo Jr. Vamos ver se o Leroy vai encaixar bem mesmo, foi realmente uma boa escolha defensiva contra essa Lili absurda do Cleo Jr. Tá aplicando ele muito bem, tem um bom counter approach ali o Cleo Jr, vai convertendo bem, vai dropar o combo ali na metadezinha. Vai aproveitar de dois dele stacks ali que o Shiryu deve mandar pra escolha defensiva. Vai operando um perfect ali pra cima do Shiryu, consegue um excelente hit engager e vai finalizar. Jogos rápidos aqui pra baixo do Cleo Jr, não deixando o Shiryu respirar, unindo bastante essa opção do meu Shiryu de Leroy. Vai ter um launcher do Hopkick, vai ter o Floor Break, vai se tensão, vai dropar o finalzinho ali. Mas o dano já tá feito, tá plus no launcher, mas vai ter ali um dano muito bom. O Cleo Jr soube punir muito bem, vai ter o Hit Dash que é mais mix-up, mix-up de sidestep é muito poderoso. Vai aplicando ele muito bem. O Shiryu tem chance de comeback, tem acesso ao rei de arte, tem acesso ao seu hit que é fortíssimo no Leroy. Tem acesso a múltiplos plus frames, conseguiu um excelente counter ali, vai convertendo muito bem. Será que mata-se, vai ter o Floor Break. A extensão tá perfeita pra ele levar e vai de rei de arte direto. Fez o garantido, tá tranquilo, não precisa demais. Não precisa fazer show-off, tá? Não precisa. Porque valendo a vida, valendo a alma, não vai se receber agora. Exatamente, consegue praticamente um perfect reverso pra cima do Cleo Jr. aí. Tô gostando das adaptações do Shiryu. Os dois não chegaram na grande final à toa, tiveram a classificar, jogaram contra diversos jogadores. Só sobrou dois. Vamos ver como é que vai ser agora. Consegue um excelente parol ali no Just Frame. Uh, o Shiryu pra cima do Cleo Jr. Vai pro garantido low, vai conseguir um excelente... Pegou um tech ali muito bom. O Cleo Jr. tem alguma opção ali de dar um chute ali pra tentar sair do tech na pressão do Shiryu. O Shiryu conseguiu aproveitar muito bem, reconheceu e aproveitou. Tá botando pressão muito mais interessante, tá indo muito bem pra cima do Cleo Jr. Tá complicado de manter esse Leroy na defensiva agora. O Leroy tem uma ofensiva muito boa. Paralho pode não aparecer. Porque ele sempre tem a constante ameaça dos seus parries, né? Então ele pode dar um parry preventivo e te combar por metade da vida. Mas agora o Cleo Jr. botando um pouco mais de pressão. Quer se manter vivo, quer conquistar o primeiro jogo. Consegue um excelente parry no Just Frame. Vai pro Mix Up agora e consegue. Jab checkzinho, pegou alguma coisa. 1 a 0, Shiryu na telinha pra vocês. Cleo Jr. na Losers. Shiryu na Winners. Cleo Jr. vai ter que levar duas séries do Shiryu. E até agora tá complicado, hein? Você vê de novo que não é à toa que é a Grand Final, que é a adaptação do seu máximo. O Tekken tem três áudios. O Júnior passou o trator nos dois áudios primeiro e ele se adaptou. Passou o trator de novo e depois no terceiro foi no detalhe. Como eu falei, o parry do Leroy é um negócio tão forte de todas as vezes quanto o Flash do Yoshimitsu. Apesar de ter suas falhas. Mas ele também consegue converter sempre. Maravilha. Falou muito bem, meu mano Blast. Agora estamos no jogo 2 da Grand Final. Aqui pra vocês, Shiryu dando um danasso ali no Cleo Jr. Usando a parede ali, o Leroy que tem muito acesso a dano. Olha o chip damage desse soco metralhadora dele. É muito bom, operando um perfect e consegue finalizar. É um dano altíssimo na defesa. O negócio é a adaptação do Cleo Jr. pra cima dele. Consegue o primeiro stack ali do floor break, o que é bom. É bom. É uma opção boa pra você estender o combo. Você tem uma rota que leva até lá. Consegue um bom stack ali o Cleo Jr. Não caiu no mix-up do negócio. Consegue um excelente floor break ali com a bengala. do Leroy. Eu acho muito bom quando... Vou ouvir falar uma coisa que nem é errada, mas consegue um excelente floor break ali. O Cleo Jr. com esse grab vai convertendo muito bem. Levando o Shiryu pra um corner que não existe. Muito complicado chegar no corner do Descente Subconscious. Esse mapa é difícil mesmo. Agora vamos ver como é que vai ser. Tá tendo um dano muito massa ali o Cleo Jr. Tá indo pra cima, Shiryu dando uma coisa. Foi pra Rage de Arte. A Farofia não vai pegar. Mas não vai ter punish. Não teve o punish. Agora a chance é do Cleo Jr. Ou do Shiryu. Tá convertendo como muito bem. Tem acesso ao hit. Tem acesso ao próximo mix-up. Não vai conseguir estender o finalzinho ali. Entregou. O Spring vai pegar. Os dois jogadores pacientes. E vai pegar no hit smash. Que drop, Blast. Que drop. Poxa. Eu entendo muito bem qual foi a sensação dele. Um teste de meta. E nem era uma posição difícil. Mas aposto que eles vão esperar mais pelo papel péssico. É verdade. O papel péssico é complicado. Mas vida que segue. Tem que se manter bem. O bom jogador vai tirar isso aí. Vai shrug it off. Vambora. Ir pra cima. Consegue a estreia extensão ali. O Shiryu. O dano é altíssimo. O dano é quando pega. Vai pros bons frames diretos. Vai pro mid direto. O dano no chip é muito alto. Qualquer coisa vai finalizar o Cleo Jr. E 2x0. 7 points. Na verdade, tournament points. Tournament points. Verdade. Pro Shiryu. Pra cima do Cleo Jr. Vai ter que mandar um reverse sweep. Pra cima do Shiryu. E ganhar a próxima série. É difícil, mas não é impossível. A gente sabe que o Cleo Jr. É um excelente jogador. Tem adaptações absurdas. Agora, o Shiryu tem ferramentas. Ele tem o seu Edge ainda. Que não trouxe na grande final. Ele tem o Leroy. Que tá dando muito trabalho. Tem outras opções. Tem a Lidia. Que tá treinando também. Então agora vamos 7 points. Eu ainda acho que o Leroy é a melhor escolha dele. Porque se ele fosse com... O Edge. Alguém vai ficar muito conhecido com o que foi o Victor e a Lidia. Porque eu amo esse personagem. A gente vai ter esse mix-up. A Lidia tem um hit muito forte pra mix-up. E de novo. O Leroy, por conta da ameaça do Perry. Como eu acabo de ver. Ele basicamente inverte esse jogo. Maravilha. Muito bem falado. Enquanto isso, Blast Perfect pro lado do Shiryu. Shiryu tá sentindo. Tá no flow. Ele tá na vibe. Tá no espaço dele. Tá dando muito bem. Ele quer ganhar o campeonato logo. Parece que até ele tá com pressa de ganhar o campeonato. Agora eu quero ver o Cleo Jr. na adaptação dele. Quero ver o que ele vai trazer pra gente. Pra operar esse jogo. O Shiryu trabalhando praticamente outro Perfect pra cima do Cleo Jr. O Cleo Jr. consegue um excelente tech ali. Vai utilizar o hit, mas vai dar o sidestep pro troll. Consegue o segundo Perfect. Robo Perfect. Torna main point. Main point pro Shiryu. Pra levar a grande final. Eu quero vocês jogaço. Quero ver como vai ser a adaptação do Cleo Jr. pra cima do Shiryu. Vai dando um dano muito bom ali. Consegue um excelente dunk pra cima do Shiryu. O Cleo Jr. tendo um pouco mais de espaço nesse neutro. Mas Shiryu não tá deixando as extensas ali. Eles são muito boas. O dano é muito alto. Consegue um hit, é muito bom. O dano já encaixou muito bem. Menos 9. Essa tentativa de launch dele por parte do Shiryu. A armadura vai defender muito bem. Mas tem acesso ainda. Reis de artes. Será que vai ter expansão de domínio? Consegue. Conheça. Vai dar um danar. Se não matar, vai ficar no limite. Quando dá vidinha dele. É verdade. Conheça o power do Ushu. Vai pro power da farofa. Como é que vai ser? Se vai se penalizar assim mesmo. Como é que vai ser o próximo mix-up. Passa depois, pode decidir o campeonato. Sua comentadora vai indo muito bem. Igual o MC até agora. Vai pro mid. E o low vai encaixar. E Shiryu é o grande campeão da liga de XP. Rapaziada, Shiryu comunista. 3x0 invicto com o Leroy. Trouxe o...